A Amor é muito fofa né gente, eu não aguento mais saudade da Amor É só na frente das câmeras que ela é assim, porque a Amor é fora das câmeras estressada Não, não, ela é querida Amor, ela é fofinha Ela é um bebê que tem que ter cuidado de bebê Cuidado de bebê Vamos ver aqui A gente é muito pior, mas a gente fica um pouco envergonhado na frente das câmeras Nossa, a Marisa falou que tá fazendo brigadeiro Amor A Marisa Nossa, eu não dava tudo pra comer brigadeiro Quem é a Marisa? A Marisa, rouba Marisa? Açaí ou Jussara? O que é Jussara, amor? Amor é namorado 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 Então a gente pode casar ali Não temos planos, gente, pra casar Ainda A gente deixou a cadelinha com a Solange Mas forró, ela vai ficar ainda até ela ficar grande Que ela ainda nem tem dois meses Quer dizer, acabou de fazer dois meses Mas ela ainda não pode viajar Vamos dizer que a gente vai viajar pro exterior A gente não pode levar ela, entendeu? Então por isso ela ficou lá Mas a gente logo vai buscar ela E aí a gente vai ficar com ela pra sempre Aí é só nós Vamos ver Maria, você vai ser madrinha Saudade de Maria Rita, um beijo Tô procurando aqui as perguntas Eu faço só mais duas perguntas e aí a gente vai Encerrar a live Vem cá, amor Amor, vem cá Ai, Tainara Martins, um beijo pra você A Amora não tem anos ainda, gente Ela tem menos de dois meses Gente, menos de dois meses Muita saudade de Fortaleza, Whindersson Loves Todo o universo se for A gente se conheceu aqui no Instagram mesmo, galera Um beijo, Karine A Isa Cássia pediu porque eu coloquei o nome de Amora Não sei, eu sempre gostei do nome Amora Eu tinha uma outra cachorrinha que se chamava Acerola Porque ela não tinha a cara de Amora E a Acerola pareceu mais a cara dela Porque ela era muito sapeca A Amora também é sapeca Só que ela tem uma cara de amor De amor, de amorzinho Ai, eu quis Meu, tu peitou, desgraça Eu? Pobre Eu? Tá pra mim respeitar Nossa, amor Ei, vem cá Não, tá pra poder Ei, vem cá Ah Oh, tá com cheiro de De que? Sei Vem aqui, rapaz Rapaz Vem cá Vem aqui Cara, peidado Ao vivo Todo mundo sabe que eu peido Não precisa ficar peidando ao vivo Eu nem sei o que eu falei Passou agora Amor Conta de ontem Ontem de noite Tranquilidade, ontem Conta Conta, amor Ontem que eu não sabia se eu tava em Hiroshima ou na casa Gente, eu soltei tanto peido que não saia mais Não, vieram Do quarto Só guia no peido É que eu tava mal É Tava foda, viu Aqui tão dizendo que minha voz tá estranha Por que a voz tá assim Eu tô com a voz normal Eu tô com a voz fina, amor Não, tá normal Não sei Deve que tá saindo mais fino no No E a pessoa tá assistindo a live depois que tá assim Não, deve tá mais fina por causa do Não sei, da internet Mas minha voz tá normal, gente Ó, a tua também tô falando Não, mas minha vida é normal Não, falaram que tá que nem Gazelio A Maria falou Todo mundo tá Porque a voz dele tá assim Porque a voz dela tá assim Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui Peraí A voz tá estranha A voz tá bem fina É a voz de vocês dois Gente, tá saindo por causa Acho que da Da Sei lá por que Mas a nossa voz tá normal Ah, Agda Entrou Tá todo mundo falando que tá Que a voz tá fina Tá, peraí Deixa eu ver se é A voz tá ligada O Win vai ver no celular dele Pra ver o que tá acontecendo Tá Mas gente, se acostumem Não sei por que tá assim Agora tem gente falando que Não sei por que tá assim Verdade Deixa eu ver Agora tem gente falando Tá muito fina Agora vai sair mais fino Deixa eu ver Vai sair mais fino agora Agora tem gente falando Agora vai sair mais fino Agora tá bom Agora vai ficar show Quer ver? Ó Agora acabou Agora vai ficar show Quer ver? Agora acabou Agora vai ficar show A voz tá muito alta Ai meu Deus O Instagram tá colocando Gazelio na gente É O Andrade Silva falou Que foi o peido Não Pode ser o peido, Elio Tá fina, tá ridículo Eu vou até parar De fazer essa voz Se é secretista Se é secretista Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk Para as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk Para as amigas Olha o que ela faz No baile funk Para as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Meu amor, tu peidou de novo Quê? Tu peidou de novo Tu peidou de novo? Ai foda-se Ele peidou na minha cara Pegou? Não Vem aqui Vem cá Vem cá que eu não saio da cama Pra você peir não Não sai? Ficou a longe de mim ontem Vem cá Vem cá Vem cá, pijinho Vai ser podre Vem cá, amor Vai podre Vem cá, tu me ama Vem cá Tu me ama Vem cá Indiosa Não adianta Olha a cara de nojento dele Para Vem cá Ele tá balançando Com o dedo Tu me ama Vem aqui Por que que é? Não, mamãe O que faz Tu me ama Ele se assustou Para Você não me ama? Não 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 me ama Não Não Fica Olha que Queridinho Eu da É porque eu te amo É porque eu te amo demais, amor Mais do que o normal Não tá focando, amor Desculpa Amor Você gostaria de fazer novela? Eu gostaria, eu acho que deve ser massa Eu não A raça da namora é Lulu da palmeiranha Ah, espirito alemão Roda Explosão Ah, peidou de novo Não vai me segurar Ele vai me segurando Eri? Jota Não Fica aqui Fica 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 Amor 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 Que filme a gente gosta A gente não pensa nisso Eu acho que o filme é bono, galera Ai 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 Vamos assistir o filme novo? Não Vamos, por favor, vamos Não Não Vamos assistir o filme novo agora Não Vamos assistir o filme novo pequeno Não, olha Fala com o Chaplin Olha a cara do Chaplin Ele não tá muito gostando É um filme pequeno, não É um filme novo pequeno O que, amor? É um filme pornô de água, não? Não, amor Por que, amor? Sim, sim, amor Sim, sim, amor Sim, sim, amor Sim, sim, amor Vamos assistir o filme pornô de... Não, não De velho? Não Tá, então De animal Não Descobre o Chaplin Não Ai, amor Ai, amor Machucou? Daqui, eu dei de baixo, eu dei de cima Complicado? Tem uma espinha Eu vou ali Não, amor Não Eu vou denunciar, amor O que? Atenção Toda vez que a gente começa Amor, toda vez que a gente começa a ficar Amor, toda vez que a gente começa a diminuir Pra, tipo, 1500 Ai, a gente conversa Então perguntem aí Eu sei que eu posso estar afim da gente Eu sei que eu posso estar afim da gente Eu sei que eu posso estar afim da gente Aquilo, amor Qual o nosso lugar preferido, amor? Qual o nosso lugar preferido? De que? Não sei Nosso lugar preferido Pediram? Eu gosto de Fortaleza É, em Porto Alesa é legal. É legal ficar lá em Porto Alesa. Encontre muita mulher! Deve estar saindo bonito, hein? Gente, a gente vai desligar porque não tem o que a gente fazer, né? Vocês não mandam me perguntas também, vocês não falam com a gente, a gente não fala com vocês, aí fica só a gente falando bosta. Um beijo pra vocês. E sobre as... Não sei, a gente não tem filme predileto, eu acho, né amor? Filmes predileto não. E série? Série tem aquelas lá que eu falei. A gente assistiu tanta série, tanto filme, a gente assiste todo dia. Agora a gente tá assistindo Vikings, tamo no terceiro episódio. Daqui a pouco a gente fala pra vocês o que a gente acha. Eu tô com uma espinha só, tá? Só por causa da TPM. Nem tô com TPM. Eu tô. Mas é uma espinha só que eu tenho, tá moço? Eu não tenho espinha. Eu não vou se falar isso, eu vou te chamar de espinha fóbica. O que que tu perguntou da vila, Sarah? Porra, meu irmão, eu queria baixar essa bosta aqui. O que? Aqui. Meu, peidou de novo. Peidou na minha cara, olha aqui. Na minha cara. Nossa, podre, podre. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, curti. Sai. Vem cá. Vem cá, curti comigo, amor. Não. Vem cá, curti. Amor, tu tem série? Sabe qual é? Não tá. Meu Deus do céu. Tô amando. Ai, não assistimos. Ei, vocês tem alguma série pra... Pra... Não, estamos assistindo uma série. Tá, mas só que... Uma série que não seja só de morte. Eu não quero mais ver morte. Alguma série que não seja tão de morte. Por favor, alguém. Uma série legal, tipo... Tipo, qual, amor, que a gente assistiu que é legal? Todas é de morte. Todas você não quer mais assistir. Eu quero, amor, vamos assistir. A gente vai assistir agora Vikings, galera. Tá? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Prometo que a próxima vai ser mais produtiva. Ou não.